O blogger que promove Tá que o Wigitá é uma casona Quando você tiver se sentir saudade procura Sabato porque consola Toma, esse é a dupla, esse é a dupla Esse é a dupla, ele come a Chuchula e brinca, mata Comigo você vai lá, droga Pegue uma te roda, eu provo daí Três, mãe Ô, na rata tá querendo vici-me-di Moça tá querendo vici-me-di Mano, na rata tá querendo vici-me-di Moça tá querendo vici-me-di Mulher não compete com homem Homem não compete com mulher Mulher não compete com homem Homem não compete com mulher Tiro nas qualidades Toma, nas qualidades que ela gosta Nas qualidades que ela tira Nas qualidades que ela mete Nas qualidades, vixê E talvez hoje abaixar minha bebê Gosto o boi do teu café tecer Tempa dura, dá sempre a bater E o diablet, e o diablet E o diablet, e o diablet E o diablet tá sempre a crescer Nas manas vão, tudo bicho acabou Nas tia dona tudo terminou Fui falar também com a dona Eva E o cliente também que não quero Vou lhe levar também só no meu quero Vai levar também do quê? Mano, 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 mano Eu não quero te promover E essa mana que gosta lutar E essa mana que gosta lutar E essa mana que gosta Gostar é que lhe dá uma derrazão Gostar é que lhe dá uma derrazão Gostar é que lhe dá uma derrazão E eu sou dos melhores dessa geração Pra não me ver é roupa do pé Mano, vai e vai Mano, e vai Mano, e vai Mano, e vai Mano, mano, diz se DJ Cales boy DJ, suculenta Gostar é que lhe dá uma derrazão Gostar é que lhe dá uma derrazão E vai Faz qualidade Daí meu como Ok, de novo Vai, vem Vai Fula ninho Gala drama Gala drama Gala drama Gala drama